Próximo. Bom dia, doutor. Bom dia. O que o senhor tem? Ah, eu tenho uma casa com dois quartos e uma sala. Não foi isso que eu quis dizer. Tô querendo saber o que o senhor sente. Ah, doutor, sinto falta de uma varanda e de um bom quintal. Hoje é o dia do senhor tomar vacina, viu? Doutor, vai doer. Bom, agora vai doer um pouco. Porém, mais tarde não vai doer tanto. Ah, então eu volto mais tarde. Calma. Pelo que eu estou vendo, o senhor não está sentindo nada. Me falem das suas crises de asma. Tem seguido meu conselho para dormir com a janela aberta? Sim. E a asma desapareceu? A asma não, doutor. Mas desapareceu minha televisão, relógio, celular. Com licença, doutor. Um cego quer ver o senhor. Diz pra ele que eu não faço milagres. Bom, doutor, não lhe contei, mas outro dia caí de uma escada de mais de 200 degraus. Puxa, então o senhor ficou muito machucado. Nada, eu ainda estava no primeiro degrau. Puxa, puxa. Tchau. Puxa. Puxa, puxa. 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 Puxa.